Bom dia pessoal, estamos fazendo um vídeo aqui de um R$ 1790,00, esse R$ 1790,00 está no preço de custo aí, o nosso preço de custo é R$ 189.000,00, R$ 1790,00 é um Volkswagen, um Volkswagen Costelejo, esse Volkswagen, ele é um motor man, caminhão com motor man, com as turbina, um caminhão reduzido, 6 marchas, ele tem equipado aqui, dois pneus dianteiro, 2750, 27580, ele tem um implemento, é o Rook Agus 4.0, esse Rook Agus, ele está com duas lenças hidráulicas e um manual, esse Rook, ele tem capacidade para pegar aí em torno de 1.380 kg, 1.380 kg a 3 metros de distância, um caminhão 24 volts, né, significa duas baterias, como carroceria, carroceria alta e carroceria de ferro, carroceria bem legal com porta lateral ali para só carregar papelão, enfim, alguma coisa que não caia, uma segurança a mais, né, uma carroceria bem legal que dá para você colocar aí, bastante coisa. Tem na traseira, dentro do lado esquerdo, também dois pneus 275, 80R22, porém, recapado, né, recapado aí com 80% de uso, pneu que ele está para trabalhar com ele aí, mas é um pneu recapado. Essa carroceria nossa também, você pode reparar que ela abre a traseira, né, a porta lateral, a traseira ali que abre as duas tampas, dá para a pessoa carregar com empilhadeiras, empilhadeira, enfim, inacessível para qualquer tipo de transporte. E voltando, voltando para o lado direito aqui do caminhão, tem mais outra porta lateral na carroceria, que eu estava falando para vocês, bem legal, abre as duas portas ali, ó, dela, e do lado direito aqui também, também do caminhão, dois pneus recapados, né, pneu 275 também, pneu 275, recapado, um tanque, tanque de combustível aí, ó, em torno de uns 270 litros, 270 litros, do lado direito é o comando do Mook aí, tá vendo, o comando do Mook também, ele tem acesso do lado direito aqui, é o som dos dois lados, tá com a caixa aí, com a caixa de seis marchas reduzida, como eu falei no início, e o pneu dianteiro, pneu dianteiro dele, do lado direito, 275 80 R22, pneu zero, né, pneu novo, tá dianteiro, bem bonito o caminhão, agora vamos lá na interna, que eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Vamos falar um pouquinho da interna desse caminhão agora, né, gente, esse caminhão, que como eu falei no início do vídeo, o vídeo lá é um caminhão seis marchas reduzido, né, caixa alta e caixa baixa, até aparece o manual dele ali, ó, se for qualquer dúvida que o pessoal tiver, seis marchas reduzidas, todas elas se tornam 12 marchas. É um caminhão que ele tá com 375.000 km, 794, caminhão com piloto automático, né, caminhão com piloto automático, tem a quente, tem a frio, é um caminhão que tem 3 lugares para passageiro, né, um para o motorista e mais dois para o passageiro. Volante escangoteável, escangotea o volante, eu acho que é isso, é um caminhão bem fácil de manusear aí durante o trabalho, durante o dia aí nas zonas urbanas. Não agradeço, não agradeço agora. Opa, obrigado pela atenção com todo mundo aí e que venha conferir nossos preços aqui na Pucádio.